Fala rapaziada do vlog, tô ligado de gravar nesse vídeo pra vocês, show de bola Pessoal, vou fazer uma pergunta pra você que trabalha nos aplicativos, principalmente no iFood 100 a 150 reais por dia, é pouco pra você? Vou falar porque pra vocês que muitos entregadores OLs vão para a OL O que acontece? Porque o entregador OL, no caso que ele foi pra OL Ele não quer ganhar 100 a 150 por dia Ele quer ganhar muito mais Ou seja, olho grande, ganância Então nesse caso de ganância, por ganhar mais, querer ganhar mais Ele se arrebenta todinho, ele se lasca todinho No caso agora aí, que os aplicativos agora, no caso o aplicativo do iFood Não deixa mais o entregador OL sair da OL Por quê? Porque se você querer sair da OL pra ir por nuvem Você vai ter que entrar na fila novamente lá atrás Pra você se tornar novo e só Deus sabe quando você vai ser aprovado O que acontece? Eu encontrei um colega ontem Aqui na Barra da Tijuca Que ele é entregador nuvem E ele falou pra mim Que tá fazendo em torno de 100 a 150 por dia Entendeu? Aí eu falo pra você É pouco? Não é pouco É muito, entendeu? Se você calcular 100 reais por dia, todo dia Dá 2,600 você trabalhando de segunda a sábado E se você trabalhar os 30 dias da semana Dá 3 contas por mês Entendeu? O cara vai gastar em torno aí de 500 reais A 600 reais de despesa da moto E ainda vai ficar com 2,400 no bolso Então, numa situação que a gente tá hoje, meu amigo É bom 100 a 150 é bom Entendeu? E eu tô calculando no valor de 100 reais Mas ele tira muito mais Ou seja, de 100 a 150 quase todos os dias Entendeu? Então, quando o cara vai pra OL Pro entregador OL Que vai pra OL É ganância, entendeu? De querer ganhar mais Querer ganhar mais Não Eu quero ganhar mais Eu quero fazer 20 Eu quero fazer 30 entregas Meu amigo Por causa da sua ganância É que você se lasca, entendeu? Que você se prejudica Você mesmo se prejudica Agora você que foi pra OL Eu duvido se você sair Sair, eu quero ver Não sai, meu amigo Entendeu? Então, rapaziada Essa é a minha mensagem pra você Não seja ganancioso Quando você se torna ganancioso Você mesmo se prejudica Beleza, rapaziada? Então, essa é a minha mensagem de hoje Pra você ver aí Como que não tem necessidade De você ir pra OL Vai pra OL Quem é ganancioso E quer ganhar mais Beleza? Então, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar nossos vídeos Daquele joinha show de bola E ative o sininho de notificações Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau